A CIDADE NO BRASIL Sobre o céu até o mar Pois só tudo é santo Teu poder é real Teu poder não tem limites Tua glória excede os céus Teu andar é nas estrelas O teu amor Me rompeu o véu És um noivo amoroso Teu caminho é a luz Vou te exaltar Tua bondade é infinita Meu amado Deus Jesus Que me ajuda e faz cantar E amaste de tal forma Que deixasse A Tua glória O teu trono é eterno Contigo é certa A vitória Majestade estou aqui Para te adorar Quero exaltar teu nome Sobre o céu até o mar Pois só tudo é santo Teu poder é real Teu poder não tem limites Tua glória excede os céus Teu andar é nas estrelas O teu amor O teu amor O teu pé Vive para todos sempre Amém Santo e bendito É o rei dos reis O importante O Deus forte em breve vem Majestade Majestade sempre Eu te louvarei Majestade sempre Majestade sempre Vive para todos sempre Amém Amém Santo e bendito É o rei dos reis Onipotente Onipotente O Deus forte em breve vem Majestade Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Tudo quanto tem fôlego, louve sua majestade, Jesus. Vive para todos sempre, amém. Santo e bendito és o rei dos reis. Omnipotente o Deus forte em pé. Majestade, sei, eu te louvarei. Majestade.